Com o tema Gestão Municipal, Atualidades e Perspectivas, o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás promoveu mais uma etapa do 12º Encontro Regional em Acreúna, que compõe a 5ª região. O presidente Joaquim de Castro, o conselheiro Humberto Aydar, representando o conselheiro Fabrício Mota, o procurador de contas Henrique Pandim, o prefeito Claudio Omar Contim, entre outras autoridades, participaram do evento. O assessor da presidência do TCE, Aline Girardi, fez a apresentação do Pacto Nacional pela Primeira Infância. Os objetivos do evento foram aproximar dos gestores e contribuir para superar as dificuldades impostas pela crise da pandemia da Covid-19. Muito importante para nós, gestores, prefeitos, que venham essas informações para o interior, para a gente melhorar as qualificações dos nossos servidores, para a gente fazer o serviço bem feito, para errar menos o possível, para fazer as orientações boas, para a gente sobrar mais verba e saber onde a gente aplica o dinheiro com mais responsabilidade. Esse retorno dos encontros regionais, dessa aproximação física entre o Tribunal, o Ministério Público de Contas e o gestor é muito importante, até mesmo para que a gente possa aqui, durante o encontro, tratar de temas que são relevantes para a gestão pública, que são temas tratados e debatidos no dia a dia do Tribunal, para possibilitar ao gestor público ter mais conhecimento desses temas e ter uma capacitação nessas áreas. Para a realização do encontro regional, o TCM de Goiás contou com a parceria da Prefeitura e Câmara Municipal de Acreúna, Controladoria Geral do Estado, Tribunal de Contas do Estado de Goiás e SEBRAE, o apoio da Abracom, Associação Brasileira dos Tribunais de Contas dos Municípios, CNPTC, Conselho Nacional dos Presidentes dos Tribunais de Contas, da AGM, FGM e UVB Goiás. Durante o evento, foram discutidos temas, além do Pacto Nacional pela Primeira Infância, Lei de Licitações, Lei Geral de Proteção de Dados, Regime de Precatórios, entre outros. O Controlador-Geral do Estado de Goiás, Henrique Ziller, falou sobre ética no serviço público. Ajudar os servidores na sua relação com os cidadãos, por meio da observação de valores, que os leve sempre a servi-los da melhor maneira possível. Então, tenham o DCM como parceiro, parceiro, e as portas do meu gabinete estão escancaradas a vocês. Usem e abusem dos servidores competitíssimos do nosso tribunal. Então, desejar a cada um e cada uma, servidores e servidoras públicos, que possam desenvolver um trabalho, devolver à população aquilo que o povo espera de todos nós. Excelente resultado. O encontro, como o tribunal vem fazendo ao longo do tempo, é justamente capacitar, orientar o gestor e, por outro lado, também aproximar cada vez mais o tribunal, não só do gestor, como da comunidade. Eu acho que isso é importante, o tribunal vir até a cidade, a uma região determinada, e fazer as suas capacitações, promover aquilo que o tribunal procura no dia a dia, que é a melhor aplicação do dinheiro público. TCM, o tribunal a serviço da sociedade.